Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Torigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campos de Júlio, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão as lavouras da safrinha de milho e também fazer um balanço dos trabalhos de colheita da safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Tiago Daniel Cumirã, ele que é produtor rural lá em Campos de Júlio, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Tiago, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos espectadores do Notícias Agrícolas. Sinto um prazer estar participando com vocês aqui. Tiago, antes da gente entrar no assunto da segunda safra de milho, vamos voltar um pouquinho na soja, como é que está essa finalização de colheita por aí e quais têm sido os resultados obtidos pelos produtores? Daniel, foi um ano de muita colatividade devido aos atrasos no plantio, em produções aí, bem variados. O município já está praticamente quase tudo finalizado a colheita dele. Algumas áreas, dá para seguir aí 1%, 2%, que foram algumas áreas marginais plantadas mais tardiamente e estão sendo terminadas de colher. E aí, Tiago, esses resultados de produtividade, você comentou bem variados, mas de modo geral, atingiu a expectativa, ficou abaixo do que era esperado? Qual que é o panorama que a gente pode fazer de uma média para essa safra 2021? Guilherme, ainda estão finalizados os resultados aí e contabilizados algumas retas, mas teve produções aí de 30, 40 sacos aí em algumas lavouras, em lavouras aí produzindo 75, 70 sacos de média. Eu não se abriu de falar com certeza, mas vendo pelo panorama que a gente tem hoje, acredito que a média do município deve ficar em torno de 54 a 58 sacos, vai dependendo dos fechamentos aí. E aí, Tiago, entrando agora na segunda safra de milho, os trabalhos de plantio já se encerraram por aí. Como é que tem sido o desenvolvimento dessas áreas até o momento, depois desse plantio mais atrasado que a gente teve aí na região? Não, Guilherme, como a consequência dos plantios do soja acabaram atrasando um pouco, consequentemente atrasou o plantio do milho devido à colheita dos materiais. E mesmo com a operacional grande das fazendas e com esse processo, a gente conta com o clima também. Então, não adianta às vezes ter muita máquina, mas o clima não deixar por conta de chuva e operacional. Então, hoje o município do Campos de Jogo deve ter em torno de 35 a 30% das áreas fora do dado de plantio, que a gente considera aí até no máximo dia 25 de fevereiro, que seria o melhor dado para o plantio de milho, né? E o que vem se desenvolvendo até o momento, vem se desenvolvendo bem, porque não faltou chuva até então. Mas como essas áreas que foram plantadas aí no dia 10, 15, 20 de março, né? Tem áreas que foram analisadas e plantadas nos seus dados, elas vão precisar de muita chuva, principalmente dentro do mês de maio. Então, a gente espera e vai decidir essa chuva para ter uma produtividade razoável e não seria nem a produtividade ideal, pelo menos umas três chuvas, em torno de 100 a 150 milímetros dentro do mês de maio. Seria ideal para se ter uma situação favorável. E o que não é, se está se mostrando em matos meteorológicos, é o que não vai ser que vai acontecer aí pelo mês de maio. Para mim, porque o ponto é da situação, se a gente considerar de 30 a 35% do município com áreas, uma data de plantio de milho fora do estágio ideal, né? E aí, Tiago, uma outra situação que tem preocupado produtores também aí no Mato Grosso é a incidência de pragas, de doenças, né? O percevejo de barriga verde, a própria cigarrinha. Como é que está essa situação aí em Campos de Julho? Também tem alta pressão desses insetos por aí? Sim, bem nos primeiros materiais plantados, principalmente, teve muita pressão de percevejo, tanto marrom quanto barriga verde. Cigarrinha, por enquanto, em alguns casos, não é nada muito preocupante, mas a gente ouve relatos esporádicos pelo município. Acredito que mais com o qual a gente está desenvolvendo a cultura vai aparecer ela mais frequentemente. E aí, Tiago, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado também, como é que estão as vendas, primeiro, da safra de soja? O produtor avançou mais nessas vendas? Ainda restam volumes para ser negociados? Como é que foram as vendas da soja até aqui? A safra disponível, Guilherme, a safra 2021, no caso, ela foi bastante negociada ainda no ano de 2020. Os preços aí de R$ 70, R$ 80, nesse catamar. Bom, que tem ainda de restante que os produtores têm disponível, estão aguardando para ver o mercado, vendendo conforme a necessidade. Mas não existe muito de soja disponível, porque acabou se vendendo muito em contratos futuros. Já na soja para 2022, o produtor tem feito alguns contratos de acordo com o mercado. Conforme o mercado acaba evoluindo, melhorando o preço, o produtor acaba vendendo, fazendo contratos gravativos. E aí, olhando para o milho, como é que estão as negociações para essa safra, Tiago? Milho disponível, muita coisa já fixada dessa safra de milho 2021, que já foram feitos contratos em 2020, nos patamares de R$ 20 a R$ 45, mais ou menos. O mercado está estável, por enquanto, o que a gente falava aí para milho agora na colheita em torno de R$ 55, R$ 60, se mantendo. Mas tudo isso aí vai depender de como o mercado vai atuar daqui para frente, né? Então, nós estamos aí, estamos começando agora a safra do milho, tem muita coisa que acontecer. Se o tempo colaborar, acredito que a safra será ver. Esse vírus estágio que a gente está vendo que vai acontecer, não vai ser uma coisa tão favorável. O preço deve variar muito ainda até a hora da colheita, principalmente por conta desse clima aí, e esse atraso no plantio. Por enquanto, estão a estar e os preços estão relativamente bons. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço, espero ter correspondido à expectativa das perguntas e fico à disposição de todos aí para um futuro entrevista. Obrigado. Tiago, a gente agradece mais uma vez a sua participação e deixo aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar de perto o desenvolvimento dessas lavouras de milho aí no município. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Esse, o Tiago Daniel Comirã, ele que é produtor rural lá no município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar um panorama das lavouras, tanto que vão sendo terminadas as colheitas da soja 2021, como também as atividades de plantio e o início do desenvolvimento da safrinha de milho em 2021. Olhando primeiro para a soja, o Tiago apontando trabalhos de colheita praticamente encerrados no município e aí produtividades muito variadas, algumas áreas colhendo entre 30 e 40 sacas por hectare, enquanto outras lavouras produzindo entre 70 e 75 sacas. Com isso, a produtividade deve ficar ali em torno de 54, 58 sacas na visão do Tiago, uma produtividade bastante variada de acordo com as condições climáticas de cada micro região. Olhando para a safra de milho, aí o plantio foi bastante atrasado, entre 30 e 35% das lavouras de milho lá do município ficaram fora da melhor janela, foram plantadas depois do dia 25 de fevereiro e aí com isso as incertezas são bastante grandes. O Tiago apontando que até o momento as lavouras vão se desenvolvendo bem, não falta chuva lá na região, mas vai ser preciso precipitações, pelo menos três boas chuvas durante o mês de maio, para garantir uma produtividade razoável, especialmente nessas áreas plantadas fora da melhor janela, então o produtor ainda bastante apreensivo, aguardando como é que vai ser o desenvolvimento dessa safra lá na região. Olhando para o mercado, para a safra de soja 2021, restam poucos volumes ainda disponíveis, o produtor já iniciou essa safra bastante vendido e já negociando contratos para a próxima safra, safra 21-22, buscando troca por insumos, travamento de preços, aos poucos, quando o mercado vai apresentando boas oportunidades. Para a safra de milho também muita coisa já fixada, mas o produtor um pouco mais cauteloso justamente em função de toda essa incerteza que a gente tem com relação à produção, à produtividade, o produtor vai precisar acompanhar um pouco melhor o desenvolvimento das suas áreas para aí sim poder avançar mais nessa negociação. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente no canal do YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. E isso? E isso? Abertura